Olá amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje nós vamos bordar um modelo muito bonito e delicado em ponto reto. Esse modelo é um pedido de uma amiga do Instagram que segue a página Inovação Artesanal no Facebook e Instagram. Então, um gráfico a pedido para nossa amiga Maria Antônia, ela precisa de um desenho em ponto reto com até 40 pontos de altura. Ela cria um modelo bem delicado, bem fácil de fazer. Então, aqui eu montei um desenho e ele tem 28 pontos de altura. Então, nós vamos fazer aqui em um pano de prato. Ele é um pano de prato da marca Deller. Vou bordar com a linha Cleia. Lembrando que você borda com a marca de linha que você mais gostar de bordar e que você acha mais bonito. Aqui estou utilizando as cores 3131 com 7625. São cores bem alegres e que combinam aqui com a tonalidade do meu pano de prato. Então, hoje a nossa aula é bem especial, bem bonita, delicada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, com o material separado, vamos começar. Para iniciar, você primeiro encontra o centro do seu tecido, tanto na altura quanto na largura. E você vai marcar o furo do centro. Então, aqui eu deixei já marcado o meu centro na altura e na largura. O nosso desenho, ele começa a partir, ó, do furo do centro. Então, aqui já marcado. Eu vou contar, contando com esse furo, eu vou contar 15 furos para o lado. Então, nós vamos começar o bordado, ó, no furo 15, contando com aquele que você encontrou como centro. Vai sair com a linha de baixo para cima, vai deixar um pedaço de linha atrás para depois você fazer o arremate. E o nosso desenho, ele começa fazendo a contagem, ó, de três furos para baixo. Então, você contando com esse que você está, você vai contar três furos para baixo, vai sair um furo ao lado, na mesma direção. O ponto reto, a gente sempre vai fazer ele bordando, enlaçando o tecido. Então, sempre você entra de um lado e sai do outro. Quando você borda o ponto reto, você não entra no furo e sai no furo ao lado. Você sempre sai no furo do lado contrário, sempre enlaçando o seu tecido. Vou fazer agora um segundo fio, também com três furos de comprimento, ó. Três furos de comprimento e de novo vou sair ao lado, ó. Um furo ao lado. Agora, eu vou fazer um outro fio que tem cinco furos de comprimento. Então, contando esse que você está com a linha, você vai contar cinco furos e vai sair no furo ao lado de novo, ó. Lá em cima continua sempre na mesma reta. Vou fazer mais um fio de cinco furos de comprimento, já saio também do lado. Agora, eu vou fazer um fio que tem sete furos de comprimento. Também, ó, são sempre dois fios. Vou fazer no segundo, só que agora, ao invés de sair um furo ao lado, eu vou contar um, dois, ó, e vou sair no terceiro furo. Então, é só você seguir aqui, ó, a reta e contar um, dois, três, ó. Sai no terceiro furo. A partir desse furo, você vai contar sete. E vai fazer um fio de sete. Agora, você sai do lado, ó, no mesmo... Na mesma carreira. E vai fazer um fio do mesmo tamanho. De sete furos de comprimento também. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai seguir lá, lá a mesma reta, ó. Vai contar um, dois, e vai sair no terceiro furo. Vai fazer isso três vezes. Então, esse aqui é o primeiro. Nós vamos fazer três bloquinhos de dois fios, todos e sete furos de comprimento. Você sempre faz, ó, um fio. O segundo fio, ó, sai na mesma reta. E quando você fizer o segundo, ó, o próximo já sai no terceiro furo para baixo. Bom, já tenho aqui dois bloquinhos, ó, de dois fios. Agora, eu faço mais um. O primeiro fio de sete de comprimento. Vou fazer agora o segundo. Nesse, eu já saio de novo, ó, no terceiro furo. Do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. Agora, essa carreira, ela também vai ter sete furos de comprimento. Só que agora, nós vamos fazer uma linha de cinco fios. Então, vão ser cinco fios, um ao lado do outro. Todos do mesmo tamanho. Só ir você circulando o tecido. Entra sempre de um lado, sai do outro. Agora, que você fez os cinco fios, agora, vamos fazer ao contrário. Nós vamos aumentar três furos. Então, ao invés de você sair um furo ao lado, esse é o primeiro. Você conta um, dois, e vai sair no terceiro furo para cima. Ó, você saiu aqui no terceiro furo. Então, ao invés de seguir aqui a mesma reta, você conta um, dois, e sai no terceiro. A partir desse furo, você conta sete. E você vai fazer, de novo, dois fios do mesmo tamanho. Então, só sair lá em cima, na mesma reta. Embaixo, vem na mesma reta. Só que agora, lá em cima, ao invés de você sair de novo na mesma reta, você conta um, dois, e sai no terceiro. E, de novo, vai fazer dois fios. Vai fazer aqui dois fios de sete de comprimento. Então, sai lá em cima, na mesma reta, no primeiro fio. E quando você fechar aqui o segundo, você já sai no terceiro furo lá em cima. E agora, de novo. Conta o sete. O primeiro sai na mesma reta. O segundo, você sai no terceiro furo, lá no alto. Então, ó, eu fiz aqui três bloquinhos. Esse que eu vou fazer agora, vai ser essa carreira que a gente fez lá no início. Um fio de sete, um de cinco e um de três. Então, começando aqui, fazendo o de sete. Então, vou arrumando aqui a câmera. Faz o fio de sete. Agora, sempre a parte de cima vai ser linha reta. Faz o fio de sete de novo. Lá em cima, sempre, ó, a mesma reta. Vou fazer agora o de cinco. É só você contar. Lá de cima, você desce contando cinco furos. Faz dois fios de cinco de comprimento. E agora, você vai fazer o fio de três furos. Também, ó, dois fios. Nesse segundo fio, você sai no mesmo lugar. Então, você sai no terceiro furo e volta pro mesmo lugar. Agora, a gente vai fazer esse desenho também na parte de cima. Então, esse é o resultado que você tem. Agora, nós vamos fazer esse mesmo desenho, mesmo passapasso na parte de cima. Então, de novo, ó, mesma contagem. Contando com esse furo que você está com a linha. Três furos para cima. Volta pro mesmo lugar. Na mesma reta. A gente ainda vai manter aqui o mesmo lugar que a gente fez um fio. A gente vai voltar com esses que a gente está bordando agora. A segunda linha de três fios, ó, volta na mesma reta. Agora, são os dois fios de cinco. Ó, sempre laçando o tecido. E nessa parte, ó, sempre voltando no mesmo furo, ó, da carreira de baixo. Fiz os dois fios de cinco. Agora, vamos fazer os dois fios de sete. E agora, aquela mesma contagem, ó. Você vem aqui no furo da mesma reta, ó, que você já estava fazendo os outros. E vai contar os três furos para cima. Então, um, dois, e vai sair no terceiro furo. Sai no terceiro furo. E vai fazer as duas, os dois fios de sete. Faz os dois, ó, do mesmo tamanho. E de novo. Você vem na mesma reta, conta com um, dois, e sai no terceiro. Então, fiz o primeiro bloquinho, ó, de dois. A gente, os bloquinhos, a gente conta só esses que não estão aqui nessa linha reta. Então, eu tenho um bloquinho, faço agora o segundo bloquinho de sete. Quando eu faço o segundo fio, ó, eu já saio no terceiro, no terceiro furo. Então, tenho aqui, ó, os dois bloquinhos. Agora, mais um. Mais um de sete. Faço o primeiro fio. Quando eu faço o segundo fio, de novo, já sai no terceiro furo. Então, já tenho aqui os três bloquinhos. Agora, a gente vai fazer aquela linha, que são cinco. Então, conta aqui os sete furos. E agora, você vai fazer cinco linhas, todas do mesmo tamanho. Então, é só você seguir a mesma direção, tanto em cima quanto embaixo. Até você formar aqui as cinco linhas. Assim que você fizer as cinco linhas, agora você vai, ao invés de sair na mesma reta aqui embaixo. Essa você conta como um. Você vai contar os três de novo, ó. Um, dois, e vai sair no terceiro furo. A partir desse terceiro furo, você conta os sete. Sete. E agora, você vai começar a descer dos bloquinhos. Então, faz o primeiro fio de sete. Faz o segundo, ó, do mesmo tamanho lá em cima. E aqui embaixo, você desce, ó, saindo no terceiro furo. De novo, conta os sete. Faz o primeiro furo, ó. O segundo, na mesma reta aqui embaixo. Quando você fecha o segundo fio, você conta, ó. Um, dois, e sai no terceiro furo. Ó, já fiz os dois bloquinhos. Vou fazer agora o terceiro. Então, ó, fechei aqui o segundo fio. Já sai de novo, ó, no terceiro furo. E o terceiro furo, ele já faz a reta com os outros fios. Então, aqui eu vou ter o fio de sete, o de cinco e o de três. Então, eu começo aqui com o de sete. Ó, agora todos vão ser na mesma reta aqui embaixo, ó. Conto aqui o segundo fio de sete. Volto na mesma reta. Agora, eu vou contar o fio de cinco, ó. Faço o segundo fio de cinco. Vem agora, vou fazer os dois fios de três. E aqui está pronto o nosso modelo. Vou diminuir aqui um pouco. Então, você vai ter esse resultado no seu barrado. Agora, nós vamos fazer o arremate. Então, de novo, vou aproximar bem. O arremate do ponto reto, deixa eu arrumar aqui a câmera, ó, pra ficar fácil de vocês entenderem. Ó, esse é o avesso do trabalho, ó, pra quem gosta de ver o avesso. Como a gente enlaça o tecido, ó. Então, ele fica bem parecido com o lado direito. Então, os dois lados já ficam bem parecidos. Pra você fazer o arremate, como a gente tem duas linhas do mesmo lado, a gente vai fazer um arremate escondendo a linha de um lado e o outro do outro lado. Se você já faz outros tipos de arremate, você pode seguir o arremate que você já está acostumado a bordar. Eu sempre faço o arremate pegando quatro tramas do tecido. Então, aqui eu vou mostrar a maneira que eu faço o arremate, mas depois, se você conhecer outros, você pode usar outro tipo. Eu pego a trama do tecido, ó, que está mais próxima de onde eu estou com a linha. Pego só aquelas tramas mais altas, igual quando a gente borda o vagonite. Então, eu pego as duas tramas mais altas, ó, sempre passando por baixo dos fios bordados. Peguei só as duas tramas mais altas, sem passar para o lado direito. Nessa mesma carreira na horizontal, eu vou pegar uma trama à frente. Ó, pegando somente, ó, aquelas tramas altas. Peguei duas tramas nessa carreira na horizontal. Agora, eu vou mudar de carreira, vou pegar na carreira de baixo. Quando eu mudo de uma carreira para a outra, é onde eu travo o meu arremate. Então, esse é um arremate bem forte, ele não desmancha. Só que o importante é você bordar duas tramas em uma carreira e mudar de carreira. Que é quando você muda de carreira que você traga o seu arremate. Então, eu fiz, ó, dois pontos em uma carreira. Peguei um ponto, ó, na carreira de baixo. E agora, nessa mesma carreira, na carreira de baixo, eu vou pegar mais um ponto. Então, eu fiz aqui, dois pontos, ó, escondidos embaixo dos fios bordados. Dois pontos em uma carreira. Na carreira de baixo, também dois pontos. Se você está acostumado a fazer o nozinho, se você já está acostumado a bordar com linhas grossas e passar por baixo dos pontos por um espaço maior, você faz o arremate que você mais sentir segurança. Com a linha de início, você vai fazer a mesma coisa. Então, esse é um arremate que eu uso muito e que eu já testei, já lavei peças várias vezes que tinham esse arremate e elas não soltaram. Então, é um arremate que eu confio, que eu uso. Então, eu posso falar pra vocês que ele é bem seguro, que vocês podem usar sem ter medo. Importante é dois pontos em uma carreira e sempre mudar para outra carreira. Então, ó, peguei uma trama próxima de onde eu estava com a linha. Nessa mesma carreira, na horizontal, você pode bordar também na vertical. Pode pegar uma trama, a segunda na vertical. Depois, uma trama ao lado, na carreira ao lado. E a segunda, na segunda carreira, na vertical. Eu vou continuar bordando aqui na horizontal. Então, nessa mesma carreira, na horizontal, vou pegar aqui a segunda trama. É só pegar as tramas igual do vagonite. Você borda somente suas tramas, não deixa passar para o lado direito. Fiz duas tramas nessa carreira. Na carreira de cima, eu vou pegar uma trama. Pegando com cuidado para não passar do lado direito. Uma trama na segunda carreira. E uma segunda trama. Então, é só pegar duas tramas em uma carreira, duas tramas na outra. Depois, você corta a próxima. E arruma as linhas de volta aqui, para ficar por baixo. O arremate por baixo dos fios. Está pronto aqui o nosso arremate. E esse é o avesso do nosso ponto. Então, agora a gente vai voltar para o lado direito. Para a gente continuar fazendo o nosso bordado. Agora, eu vou utilizar a segunda cor. Porque eu quero mostrar a diferença de um ponto para o outro. Se você quiser, você pode bordar esse trabalho todo de uma cor. Então, como eu quero mostrar a diferença dos dois pontos que a gente vai fazer. Nos dois desenhos. Então, eu escolhi duas cores combinando aqui com o desenho do meu pano de prato. Também para mostrar para vocês aqui a diferença do espaçamento aqui entre os desenhos. Nós vamos começar essa segunda parte daquela carreira de cinco. Então, aqui do lado direito, nós temos o primeiro fio de três furos. O segundo. Depois tem o primeiro de cinco furos. A gente vai começar na reta desse segundo furo aqui. Desse segundo fio de cinco furos. Então, nesse furo, no mesmo furo. Você vai fazer a contagem. Então, deixa eu aproximar bem. No mesmo furo desse fio aqui de cinco furos. Ele é o primeiro. Você vai contar dez furos para baixo. E o seu bordado começa nesse terceiro furo. Você vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate do mesmo jeito. O arremate você vai fazer pegando as quatro tramas. Ou o mesmo arremate que você já usou para fazer essa primeira parte. A contagem é bem parecida com a que a gente já fez. É somente a sequência do desenho e a ordem dos pontos que muda. Mas a contagem é sempre a mesma. Esse é o primeiro furo. Você vai fazer um fio que tem sete furos. Vai fazer ele. Vai sair na mesma reta lá em cima. Vai fazer aqui um segundo fio do mesmo tamanho. Quando você fizer esse segundo fio, você vai fazer uma contagem. Ao invés de sair na mesma reta, você vai sair três furos para baixo. Um, dois, três. Vai sair no terceiro furo. Vai fazer mais um fio de sete. O segundo fio do mesmo tamanho. Só que lá em cima, agora você vai, ao invés de sair na mesma reta, você vai subir três furos. Então, um, dois, três. Vai sair no terceiro furo. E agora, vamos continuar aqui a nossa contagem. Então, de novo, um fio de sete. Vem no mesmo lugar. E lá em cima, sai no terceiro furo. Então, é sempre a mesma contagem. Ao invés de sair na mesma reta, você conta sempre os três furos para você subir. E agora, você vai fazer uma reta com cinco bloquinhos. Então, vamos contar desde esse de baixo aqui. Vamos fazer uma reta dessa mesma contagem, fazendo cinco bloquinhos. Então, eu conto aqui os sete furos. Faço o fio do mesmo tamanho. Depois, já saio os três furos para cima. Faço o fio de sete. Faço o segundo. Já saio os três furos. Então, aqui já fiz, ó, quatro bloquinhos. Só falta um. Fiz o primeiro de sete. Vou fazer o segundo. Então, aqui, ó, são já cinco bloquinhos. Só que nesse último bloquinho, ao invés de fazer dois fios, eu vou fazer três fios. Então, vou fazer os dois. Eu completei aqui os cinco bloquinhos. Só que esse último, eu vou fazer com três fios. E quando eu fizer o terceiro fio, eu já vou contar de novo. A partir da mesma reta lá no alto, ó. Um, dois, três. Eu vou sair do terceiro furo para baixo. E agora, eu vou começar a descer o desenho. Contando esse aqui como um, esse que tem três fios. A gente vai descer até formar os cinco, pra ficar na mesma reta que o outro lado. Então, você conta os sete furos. Faz um fio do mesmo tamanho. Ao invés de sair na mesma reta, já sai no terceiro furo para baixo. Já faça o próximo, ó. É só você sempre contando sete furos de comprimento. E sempre sai no terceiro furo. Descendo, ó, pra você descer o seu desenho. Então, aqui já estou fazendo o quarto bloquinho. Só falta mais um. Deixa eu mudar aqui a câmera. E esse é o quinto, o quinto bloquinho. Então, contando com aquele de três lá no alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando você fechar esse, ó, do mesmo tamanho, lá em cima, você vai contar três para cima. Então, na mesma reta, você conta um, dois, e vai sair no terceiro. E agora, você vai fazer o fio de sete. E depois, o segundo fio do mesmo tamanho. E aqui está pronta a segunda parte aqui do nosso desenho. O avesso, ó. Você que gosta de ver o avesso, ó, como fica o avesso. Agora, é só você esconder essas linhas, ó, pegando as quatro tramas. Pega uma próxima de onde você está. Uma na carreira de cima, uma na carreira ao lado, e a segunda na carreira, na segunda carreira. E a mesma coisa do outro lado. É só usar agora os fios da vertical. Pega uma nessa carreira da vertical, ó. Desce, pega a segunda trama. Depois, na carreira vertical do lado, você pega uma e duas tramas. Do mesmo jeito que a gente já fez no outro desenho. Então, a gente já tem, ó, essa primeira parte aqui do nosso trabalho. Então, agora, a gente vai fazer esse mesmo desenho, só que agora para cima. Vai fazer a mesma contagem. Você tem aquele fio de três e comprimento. Tem depois o fio de cinco. Começa a partir, ó, desse fio da esquerda, ó. Fio de cinco do lado esquerdo. Ele é o primeiro, você conta um, dois, três furos para cima. E é nesse terceiro furo que começa o seu bordado. Deixa o pedaço de linha 3 para fazer o arremate depois do mesmo jeito. E agora, a gente segue de novo aquela contagem. Sempre de sete e de três furos. Então, começa fazendo aqui um fio de sete de comprimento. Faz o fio do mesmo tamanho, ó. Então, embaixo você sai na mesma reta. Em cima também, ó, na mesma reta. Agora, eu vou aproximar um pouco, ó. Agora, ao invés de você sair embaixo na mesma reta, você vai contar os três furos, ó. Um, dois, três. Vai para cima contar mais sete. Vai fazer o segundo fio de sete. Só que agora, a nossa contagem, ó. Você pega a partir da mesma reta, você vai contar três furos para baixo. Um, dois, três. Vai contar aqui três furos para baixo. Agora, você conta os sete. Vai fazer o fio de sete. Vai fazer o segundo. Nesse segundo, você já sai três furos para baixo. De novo, ó. Sete de comprimento. Faz mais um do mesmo tamanho. Quando você faz o segundo do mesmo tamanho, lá embaixo, você já sai no terceiro furo. E, de novo, você vai fazer aqueles cinco bloquinhos, ó. Já fiz três. Vou fazer mais dois bloquinhos. Lembrando que o último bloquinho é aquele que a gente faz três fios. Então, eu fiz o segundo, ó. Já vou sair do terceiro fio. Já vou sair do terceiro furo. E o terceiro furo é o mesmo que a gente bordou na parte de baixo. Então, vai ser aqui o mesmo furo. E, de novo, você vai fazer o fio de sete. Vai unir aqui o centro e vai fazer aqui os três fios. E agora, você vai começar a subir. Vou chamar de novo aqui a câmera. Você vem aqui na mesma reta, ó. Conta um, dois, três. Você vai sair no terceiro furo. E agora, você começa a subir. Então, conta os sete. Faz um do mesmo tamanho. Quando você fizer o segundo, ó. Já sai no terceiro fio. Conta o sete de novo. Faz um do mesmo tamanho. Quando você faz o segundo fio, já sai, ó. No terceiro furo. E o jeito que a gente já fez os outros desenhos. Agora, é só uma repetição. Vamos fazer, ó. Cinco bloquinhos contando com esse também. Então, estou fazendo aqui o quarto bloquinho, ó. No segundo fio, você já sai. O terceiro furo para cima. Fiz quatro. Agora, eu vou fazer o quinto. E agora, ao invés de contar os três furos... Saindo na mesma reta, ao invés de contar os três furos para cima, eu vou contar três furos para baixo. Então, um, dois, três. São três furos para baixo. Então, depois que eu fiz aqui os cinco bloquinhos... Sai o terceiro furo para baixo. A partir dele, eu vou contar os sete furos e vou fazer o fio do mesmo tamanho. E aqui está pronto o nosso desenho. Vou diminuir aqui, ó. Então, esse é o resultado que a gente está tendo até agora. Agora, você vai pegar a linha rosa, que aí vamos começar a contagem agora para fazer de novo esse desenho rosa do outro lado. Para você começar o próximo desenho rosa, você vai pegar esse fio mais baixo do bloquinho mais baixo. E esse fio aqui da esquerda, entra no mesmo furo. Ó, aproximando bem. Então, escolhe aqui o fio da esquerda, o mesmo furo, e vai contar nove furos para cima. Vai começar a partir, ó, do furo nove. Do mesmo jeito, ó, de baixo para cima. Deixo um pedaço para fazer de fio para fazer o arremate depois. E a contagem é a mesma. Então, é o mesmo passo a passo do primeiro desenho rosa. Começa com três furos para baixo. Faz o segundo fio do mesmo tamanho. Então, agora eu só vou mostrar só o início e depois vocês vão fazer as repetições. Faz o fio de cinco. O segundo fio de cinco. O fio de sete. Agora, o segundo fio de sete. E agora, começa a descer. A partir da mesma reta, um, dois, três furos para baixo. Faz o primeiro de sete. O segundo fio do mesmo tamanho. E depois, já conta de novo. Um, dois, três furos para baixo. E vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez no primeiro desenho. Vai fazer toda essa parte, essa parte de baixo. Fazendo aqui os cinco fios. Depois, sobe. Volta para o mesmo lugar que em cima. Faz o outro lado. E faz os dois arremates. Terminando esse desenho. Repete esse segundo desenho. Faz a parte de baixo. Depois, faz a parte de cima. É só seguir o mesmo passo a passo do início do vídeo. E fazendo esses dois desenhos. Até o final do seu barrado. Você vai fazer quantos desenhos couberem no seu barrado. Então, mostrando aqui. Quantos desenhos couberem. Você vai completando. Daqui a pouco, eu já volto para mostrar como iniciar aqui o segundo lado. Então, assim que você terminar de bordar todo o lado. Você vai ter esse resultado. Então, é só você fazer a repetição do seu desenho. Intercalando aqui os desenhos. Até você completar todo o lado do seu barrado. E agora, nós vamos voltar para o centro. Porque agora, nós vamos começar a fazer o passo a passo do nosso lado esquerdo. Então, vou voltar aqui para o centro. Vou começar a fazer o desenho. Do nosso, ó. Nossa cor mais escura. Vou aproximar bem. Porque a contagem é a mesma. Não vai mudar. Mas, como temos amigas que são iniciantes. Ainda não estão acostumadas a fazer as contagens. Quando muda do lado. Um lado para o outro. Então, eu vou fazer um desenho escuro. E um desenho rosa. Agora, bordando da direita para a esquerda. Para ninguém se perder. Então, você vai iniciar naquela linha. Onde você fez os fios de três furos. Depois, você tem aquela linha de cinco. Você vai começar na segunda linha. Na linha da sua direita. Naquela carreira de cinco furos. Esse furo, ele é o primeiro. Você vai contar três furos para baixo. E vai sair no terceiro furo. Do mesmo jeito. Deixa o pedaço de linha atrás. Para depois você fazer o arremate. Começa fazendo o fio de sete furos. Vai fazer mais um fio do mesmo tamanho. Lembrando, sempre circulando o tecido. Agora, ao invés de você sair aqui embaixo. Do mesmo tamanho. Lá em cima. Ao invés de você sair na mesma reta. Você vai contar três para baixo. Então, um. Dois. E vai sair no terceiro. E agora, de novo. Vai fazer o fio de sete. Então, são dois fios do mesmo tamanho. Então, faz um fio com sete furos de comprimento. Sai na mesma reta. Embaixo também, você sai na mesma reta. Só que agora, em cima. Ao invés de você também, ó. Sair na mesma reta. Você vai contar três furos para cima. Então, um. Dois. E vai sair no terceiro furo para cima. E agora, a gente vai começar a subir os nossos bloquinhos. Então, de novo. Faz um fio de sete furos de comprimento. E o outro do mesmo tamanho. E agora, sobe três. Então, na mesma reta, você conta. Um. Dois. Três. Mais uma vez. Faz o fio de sete furos. O segundo do mesmo tamanho. E lá no alto, você conta. Um. Dois. E sai no terceiro. No terceiro furo. Mais uma vez. O fio de sete. O segundo do mesmo tamanho. E lá no alto. Um. Dois. E sai no terceiro. Bom. Desenho. Bem fácil de seguir. Agora, é aquela carreira. Onde nós vamos fazer. A repetição. De três fios. Acompanhando aqui o desenho. A gente está repetindo exatamente esse desenho. A gente fez esse ponto. Fizemos depois. Esse mais baixo. Subimos. Um. Dois. Três. Quatro bloquinhos. Dois. Três. Quatro. E agora, a gente vai fazer essa carreira. De três fios. Então, voltando aqui no. No nosso desenho. Vai fazer o fio de sete furos de comprimento. E vai fazer os três fios do mesmo tamanho. Ó. Passo a passo bem fácil. Bem didático. Pra você que está iniciando. Você conseguir bordar também. E fazer um trabalho bem bonito. Terminado aqui o terceiro fio. Você vai fazer agora três furos para baixo. Então, a partir da reta lá no alto. Você conta um. Dois. E vai sair no terceiro furo. A partir desse terceiro furo. Você conta sete para baixo. E agora, a mesma repetição. Faz o fio do mesmo tamanho. Desce a três. Um. Dois. No terceiro furo. Conta o sete de novo. Faz o segundo fio do mesmo tamanho. Agora, conta os três furos para baixo. De novo, o fio de sete de comprimento. O segundo do mesmo tamanho. Já conta os três furos para baixo. Mais uma vez. O fio de sete. O fio do mesmo tamanho. Só que agora, você... Ao invés de contar três furos para baixo. Você vai contar três furos para cima. Então, esse é o primeiro. Um. Dois. E sai no terceiro furo. E agora, você faz o fio de sete. E o segundo fio. Então, aqui está pronto o passo a passo. Da primeira parte do nosso desenho mais escuro. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Então, lembrando que agora, todos os desenhos que nós vamos fazer as repetições para o lado esquerdo, você vai seguir esse passo a passo que eu estou mostrando agora. Então, se você está iniciando, tem dificuldade em fazer o passo a passo, depois repetindo o que você fez a direita fazer para a esquerda, por isso que eu estou mostrando agora o passo a passo e como bordar o desenho da direita para a esquerda. Agora, você vai fazer a mesma coisa lá no alto. Você tem aquele fio de três furos, o segundo. Depois, tem o fio de cinco. Você vai começar na reta desse segundo. Vai contar três furos para cima. Vai sair no terceiro. Sair na reta aqui do terceiro furo. Vou contar sete para cima. Vou fazer um fio do mesmo tamanho. Então, embaixo eu saio na mesma reta. Em cima também. Agora, embaixo, na mesma reta. Lá embaixo, você conta um, dois e sai no terceiro furo. Agora, vai contar os sete para cima. Faz o primeiro fio. Faz o segundo. Agora, você vai na mesma reta, ó. Você vai contar um, dois e vai sair no terceiro aqui embaixo. De novo, faz o fio de sete furos. Faz o segundo fio do mesmo tamanho. Sai no terceiro furo lá embaixo. Do mesmo jeito que a gente já está contando nas outras carreiras. Faz o primeiro fio de sete. O segundo do mesmo tamanho. E já sai no terceiro furo lá embaixo. Mais uma vez. Uma vez. A segunda. Já sai no terceiro furo lá embaixo. O que você vai encontrar lá no centro. Com aqueles três fios mais altos. E agora, você faz a repetição aqui dos três, dos três fios. Agora, ao invés de sair na mesma reta aqui embaixo, você vai contar um, dois, três. Vai subir três furos. Vai contar os sete para cima. Então, esse é o primeiro fio. Agora, você vai fazer o segundo. Já sobe três de novo. Conta os sete. Faz aqui o segundo do mesmo tamanho. Já sai no terceiro fio. Faz de novo o fio de sete. Faz do mesmo tamanho. Mais uma vez. O fio de sete. Ou do mesmo tamanho. Só que agora, ao invés de você sair. Você vai sair aqui no terceiro furo. Vai descer agora. Então, você vai fazer um, dois. E vai descer três furos. Agora, você conta de novo sete. E faz os dois fios do mesmo tamanho. E está pronto aqui o nosso desenho da cor mais escura. Depois, é só fazer os arremates. O arremate feito da mesma maneira, pegando aquelas quatro tramas. E agora, nós vamos fazer o desenho rosa. Então, também para mostrar como vamos bordar o desenho rosa da direita para a esquerda. Para iniciar o desenho rosa, você começa desse fio mais baixo, daquela carreira mais baixa. O fio do seu lado direito. Esse furo, ele é um. Você vai contar sete para cima. E vai sair aqui no sétimo furo. Do mesmo jeito, vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer depois o arremate. Você começa contando três furos para cima. Sai na mesma direção embaixo. O segundo fio de três furos de comprimento. Agora, você vai contar a partir da reta, da mesma reta. Você vai fazer um, dois e vai sair no terceiro. Em cima, continua a mesma reta. Agora, nós vamos fazer uma reta de cinco furos. Embaixo sai na mesma reta. Em cima também, vamos fazer aqui o segundo fio de cinco furos. Agora, você desce três. Porque agora, a gente vai fazer o fio de sete. Então, aquela contagem de subir e descer é sempre do mesmo jeito. Você conta um, dois, três para baixo, se estiver descendo o desenho. Ou aqui, um, dois, três para cima, se estiver subindo. Então, a contagem é a mesma que a gente já está fazendo desde o início. Fiz aqui os dois fios de sete. Agora, nós vamos descer. Então, na mesma reta, você conta um, dois, três furos. Vai fazer agora os dois fios de sete furos de comprimento. Mais uma vez, ó. Desce os três furos. Faz o fio de sete. Faz o segundo fio. Desce de novo. Faz o fio de sete. Desce mais uma vez. Desce os três furos. Então, aqui eu tenho um total, ó. Desses bloquinhos de sete, eu tenho quatro bloquinhos de sete. Agora, nós vamos fazer o bloquinho que tem o sete também de altura. Só que ao invés de fazer dois fios, agora a gente vai fazer cinco. Faz aqui os cinco fios. Lembrando, se você ainda não curtiu o vídeo, deixe o seu joinha aqui no canal. Pode eu saber se esse modelo é um modelo legal e se eu posso trazer mais modelos desse tipo pra vocês. Então, se você está gostando da aula e da explicação, deixe sua curtida. É só clicar no joinha que fica na parte de baixo aqui do vídeo. Fiz os cinco fios. Agora, eu vou começar a subir. Então, primeiro, conto os sete furos. Faço dois fios do mesmo tamanho. Então, nós vamos subir. Então, na mesma reta, você conta um, dois, três furos para cima. E faz a linha de sete. Faz a segunda linha de sete. De novo, vai subir. Então, um, dois, três. Então, a mesma contagem que você já fez de um lado. O passo a passo é o mesmo. Mas, pra ninguém se atrapalhar na hora de bordar um lado e depois bordar o outro. Então, eu vou fazer... Terminar aqui o desenho rosa junto com vocês. E depois, vocês vão terminar a repetição em todo o comprimento. Lembrando de sempre terminar os dois lados iguais, com a mesma quantidade de pontos os dois lados. Terminei aqui o quarto bloquinho, ó. Um, dois, três, quatro. Quando você fizer o quarto bloquinho, você vai subir aqui um, dois, três furos. Só que agora, a gente vai fazer a linha de cinco, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar na mesma reta lá em cima. Você faz dois fios de cinco. Agora, você diminui. Sobe os três furinhos também. Vai fazer agora o fio de três furos. Faz a segunda vez. Agora, você, contando esse que você está, você conta três furos para cima. E a gente vai fazer a mesma repetição agora do outro lado. Então, agora, você vai fazer, voltando para o mesmo lugar. Um fio de três, três furos. O segundo fio de três, agora já aumenta os três furos para cima. Agora, a gente vai fazer o fio de cinco. O segundo fio de cinco. Já aumenta também, agora, os três furos. Porque agora, a gente vai fazer o fio de sete. O segundo fio de sete. E agora, a gente vai começar a subir. Então, ao invés de você sair na mesma reta, você conta um, dois, e sai no terceiro furo. Então, agora, a gente vai começar a fazer a parte mais alta do nosso desenho. Então, começa fazendo o fio de sete. O segundo do mesmo tamanho. Já sobe lá os três furos para continuar subindo o desenho. O fio de sete de novo. O segundo do mesmo tamanho. Já sobe os três furos. Agora, mais uma vez. Agora, você vai subir os três furos. Vamos chegar na parte mais alta. Onde a gente vai fazer aquela linha que tem cinco fios e sete furos de comprimento. Agora, você vai fazer os cinco fios. Lembrando também, no final, deixe o seu comentário. Falando se você gostou da aula e gostou do modelo. Feito aqui os cinco fios, agora nós vamos começar a descer. Então, lá em cima, na mesma reta, você desce três furos. E agora, a gente começa a descer. Faz o primeiro fio de sete de comprimento. O segundo. Já desce os três furos. Faz o fio de sete. O segundo. Já desce os três furos. Mais uma vez. Faço os dois fios de sete. Eu já desço os três furos. O fio de sete. Agora, eu cheguei lá no início, onde tem a linha reta. Então, eu vou fazer dois fios de sete. Vou diminuir pra dois fios de cinco. É só você contar. A partir dessa parte mais baixa, contar cinco. Ou diminui os três fios igual a gente está... Os três furos igual a gente está fazendo na nossa contagem. Faço aqui um fio de cinco. E vou encerrar fazendo o fio de três furos. Faço o primeiro. Faço o segundo. E aqui também, ó. Encerro o nosso desenho. Então, você vai fazer esse desenho em todo o comprimento. Então, aqui a gente tem o desenho do centro. Que a gente fez a marcação, né? Do centro. Fiz todo o lado direito. Agora, eu vou fazer esse mesmo passo a passo que eu acabei de fazer. Fazendo todo o lado esquerdo. Lembrando que os dois lados tem que terminar iguais. Então, se o seu desenho terminar com rosa, tem que terminar dos dois lados. Se terminou com esse desenho também dos dois. Se você escolheu terminar sobre um espaço no final e você terminou aqui com ele pela metade. O outro lado também tem que terminar com o mesmo desenho pela metade. Então, é importante. Termina os dois lados iguais. Agora, eu vou adiantar, terminar esse lado e já volto pra mostrar pra vocês. E assim que você terminar de fazer as repetições. Você vai ter esse resultado. O avesso, ó. Pra quem gosta de ver o resultado do avesso. Fica bem parecido com o lado direito. E agora, pra encerrar a nossa aula, nós vamos fazer dentro do balãozinho, um detalhe em ponto ilhós diamante. Um detalhe bem pequeno, bem simples. Você pode fazer dentro desse balãozinho, pode fazer também o falso crivo. A gente já fez aqui outras aulas utilizando o falso crivo. Também pode deixar somente o ponto reto. Então, agora, eu vou passar apenas uma ideia. Mas, você pode aqui fazer o desenho que você achar que fica mais bonito. Vou fazer um pequeno detalhe em ilhós diamante. Só pra fazer um desenho aqui no centro. Que deixe ele também, continue deixando ele delicado. Eu vou continuar utilizando as mesmas linhas que eu iniciei fazendo o nosso trabalho. Você pode agora substituir essa linha pela linha de ponto cruz. Bordando, utilizando dois fios. Porque você vai ter um resultado ainda mais delicado. Como eu quero manter exatamente as mesmas cores que eu estou bordando. Então, eu vou continuar utilizando a linha Cleia, que é um pouquinho mais grossa. Você começa encontrando o centro do seu balãozinho. Então, aqui temos cinco fios. Então, na reta do terceiro fio, você vai descer. Até você encontrar a reta daquela divisão entre a carreira de baixo e a carreira de cima. Bom, aproximando bem. Você encontra o furo do centro. Começa de baixo para cima. Aqui vai ser o centro do nosso ponto ilhós. Agora, você vai contar. Um, dois, três. E vai começar a bordar no quarto furinho. E volta para o centro. Quando você faz esse ponto, você puxa um pouquinho mais a sua linha. O furinho do centro do ilhós, ele aparecer mais. Então, também um detalhe para deixar seu trabalho mais bonito. Então, deixa aparecendo, ó, o furinho aqui do centro do ponto ilhós. Agora, você conta quatro furinhos para a direita. Volta para o centro. Quatro furinhos para cima. Sempre o furinho do centro, ele já conta como o primeiro. E agora, quatro furinhos para a esquerda. Volta para o centro. E agora, a gente vai preencher esse espaço que ficou entre uma linha e outra. Então, o ponto ilhós diamante, ele é bordado na diagonal. Então, entre esse fio e esse, a gente tem, ó, dois furinhos. Então, você vai entrar, ó, no furinho, né, sempre na diagonal. Faz um furinho, agora faz em diagonal no segundo. Agora, a gente vai preencher o espaço entre o fio de baixo e o fio da direita. Então, também, ó, sempre entrando no furo da diagonal. A gente já fez esse ponto, né, várias vezes aqui no canal. Temos vários modelos em ilhós diamante. Então, é um ponto que deixa o nosso trabalho bem delicado. Agora, vamos preencher entre o fio da direita e o de cima. É só você pegar um fio, um furo em diagonal. E vamos fazer isso a volta completa. É só você ir pegando os fios em diagonal. E no final, sempre dois fios entre aqueles fios principais que a gente bordou. Então, sempre entre um fio e outro, a gente tem dois furos. E assim, você vai fazer a volta completa. Até preencher todos os furos. Então, esse é o resultado do ilhós diamante. Agora, nós vamos fazer o arremate. Para fazer o arremate, ó, então, no lado avesso, é só você passar a sua linha por baixo dos pontos bordados, sem passar para o lado direito. Então, você vai fazer uma volta completa, passando por baixo dos pontos que você bordou. Tomando cuidado de não passar para o lado direito. Como é um ponto bem pequeno, então, as linhas, elas ficam bem apertadas. Então, você pode fazer esse arremate, que ele fica bem seguro. Você pode fazer uma volta completa. Se você não sentir segurança, pode fazer mais uma volta. Então, aqui, você escolhe, ó, fiz a volta completa. Depois, corta o próximo. E depois, você faz a mesma coisa com a linha de início. Só passar por baixo dos pontos bordados, formando aqui uma volta completa. Agora, nós vamos fazer um detalhe das folhinhas. Então, eu vou utilizar agora a segunda cor. Vou sair do furo, ó, da ponta mais alta aqui do ilhós. Do mesmo jeito, ó, vou deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Agora, eu vou contar três furos para cima. E volto para o mesmo lugar. Agora, eu vou sair lá no alto. Um furo ao lado. Volto para o mesmo lugar. E agora, um furo do outro lado. Então, uma folhinha bem simples de você bordar. Você vai fazer isso nas quatro pontas. Só que antes de você passar para a outra ponta, você vai para o lado avesso. Do mesmo jeito que você fez o arremate, você vai passar por baixo da ponta que você acabou de fazer aqui a folhinha. E vai passar por baixo dos pontos até chegar próximo à outra ponta. Isso aqui é só para a sua linha. Ela ficar escondida aqui por baixo do ilhós. Não ficar aquele monte de linha aparecendo no avesso aqui do nosso bordado. Porque assim fica um bordado com o avesso mais organizado. E agora, você vai fazer a mesma folhinha. Conta os três furinhos. Sempre volta para o mesmo lugar. E depois, você vai fazer a folhinha fazendo... Entrando um furo ao lado. Voltando para o mesmo lugar. Depois, fazendo a folhinha para o outro lado. Agora, marca a próxima ponta que você vai bordar. De novo, vem para o lado avesso. Primeiro, passa por baixo do fio que você fez a folhinha. E depois, vai passando por baixo dos outros pontos até chegar próximo à outra ponta. Sai no próximo furo. E você vai fazer isso nos quatro lados. Faz a folhinha com três furos. Guarda um lado. Volta para o mesmo lugar. Faz do outro lado. Marca a próxima ponta. Só para você saber até onde você precisa chegar com a sua linha. Passa primeiro por baixo daquele fio principal onde você fez a folhinha. Para depois chegar próximo de onde você vai fazer a próxima folhinha. Você sempre passa embaixo daquele fio principal só para você fechar essa linha e ficar certinho o desenho da sua folhinha para ficar mais parecido com o lado direito. Agora, saio na última ponta para fazer a última folhinha, faço o fio de três furos, volto para o mesmo lugar, faço um lado, volto para o mesmo lugar e faço o outro. E aqui está pronto, ó, o nosso detalhe do ilhós com a folhinha. Isso aqui você vai fazer em todos os centros dos balõezinhos. Ou se você quiser um desenho diferente, você pode fazer um com o ilhós e o outro com o falso crivo. Também intercalando, também vai ter um efeito bem legal. Para fazer o arremate da folhinha do ilhós, você vai fazer do mesmo jeito que você fez o arremate do ilhós. É só você ir passando por baixo do ponto ilhós até você fazer uma volta completa. E assim você vai esconder, esconder bem a sua linha. Faz aqui a volta completa. Depois você corta próximo. E depois faz a mesma coisa com a linha de início, também fazendo uma volta completa por baixo do ponto. E esse é o resultado que você vai ter. Então, agora você vai fazer esse desenho do ilhós em todos os balõezinhos que você fez. Ou como eu falei, se você preferir, faz um ilhós. Pode fazer um falso crivo para ter um detalhe diferente. Então, no meu trabalho eu vou fazer apenas o ilhós no centro. Vou deixar aqui ele bem delicado. Então, agora eu vou fazer todos os pontos e já volto para mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho. Assim que você terminar de bordar o ponto ilhós em todos os balõezinhos, você vai ter esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, delicado, terminando os dois lados da mesma maneira. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida. Se você ainda não curtiu o vídeo, se você gostou do modelo, gostou da maneira que eu expliquei, deixe sua curtida, que assim eu sei se vocês estão gostando. E se eu posso continuar gravando mais vídeos como esse. Então, também, se você não está inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando as próximas aulas. Toda semana tem uma aula nova, sempre técnicas diferentes. Então, se inscreva. Pode convidar as amigas também a vir participar das aulas aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados cresça cada vez mais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todas uma ótima semana. Bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.